Graça e Pai da Paz Jesus Cristo, esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho no canal no Youtube, o professor psíquico do Gogo Carlos Alves A nossa mensagem hoje fica em Hebreus capítulo 7 versículo 1 que diz Porque este meu Kizedek, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo E que saiu ao encontro de Abraão, quando regressava da matança dos reis E o abençoou, glória a Deus, aleluia Meu Kizedek, conterrâneo de Abraão, foi rei de Salém, sacerdote de Redeus Abraão lhe pagou dízimos e foi por ele abençoado Aqui a Bíblia, aleluia, o tem como uma prefiguração de Jesus Cristo Que é tanto sacerdote como rei O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque O que significa que Cristo é anterior a Abraão, a Levi e aos sacerdotes Levictus E maior que todos eles Aleluia, glória a Deus O nosso Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz de Calvário, é maior do que todos Então, se você não aceitou esse Cristo como seu único e o suficiente Salvador Faça ainda hoje, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai, se não for através de Jesus Cristo Lembre-se, medite na palavra dia e noite, consagre, ore e jejue A salvação é individual, não depende de pastor, não depende de você Fuja dos falsos profetas, não existe apóstolos atuais Fuja dessas doutrinas de demônios Que haja cura no seu lado, transformação e renovo em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia